Quando eu tinha três anos de idade a minha mãe se converteu, então na realidade eu não lembro de antes disso. Então desde que eu não entendo por gente, toda lembrança que eu tenho, já era minha mãe orando, uma mulher muito dedicada a Deus. Enquanto a partida eu tinha um pai que era apaixonado por Deus, queria ser crente, mas nunca conseguia. Então eu cresci com essas duas referências. Eu era muito ligado a minha mãe desde pequeno e eu sou o filho mais velho, então é interessante que a gente vivia orando junto. Eu lembro que tem uma época que a gente fez uma campanha de ler a Bíblia junto, a Bíblia inteira. A gente ficava lendo a Bíblia e a gente fazia jejum também. Eu lembro que tem uma coisa que eu nem esqueço, cara. Eu lembrei que agora uma campanha, eu adorava fazer campanha. A gente foi sete sábados no monte, então a gente tinha que jejuar, só que tinha que ir de jejum. Então a gente tinha que jejuar até cinco da tarde. Dava almoço, fi! Minha mãe e meus irmãos são mais nobres, minha mãe faziam o almoço lá, rapaz. Aquele bifinho fritando, o meu zóio até virava, assim, ô Jesus! Mas foi sete sábados, rapaz, sofrendo. Porque eu não tinha muito conhecimento, né? Mas era assim, mas eu não esqueço disso. A gente ia pro monte, a gente tinha que andar um pedaço. A gente morava no Espírito Santo, fui criado em Vitória, no Espírito Santo. E a gente ia pro monte com os irmãos, lá a gente orava, entregava o jejum. Lá fazia um lanchezinho, a gente voltava. E foi muito bom. Então eu cresci vendo a minha mãe como uma grande mulher de Deus. Na minha adolescência, foi um pouco complicado, porque aí eu saí, fui morar, vim pra Minas. Morar em Ouro Branco, na cidade de Ouro Branco. Morar com alguns tios e vim trabalhar. Aí é onde eu comecei a mexer com vídeo, eu tinha 15 anos. E aí eu saí desse contexto, de uma família que ia à igreja, aquela coisa toda. E adolescente. E eu saí. Porque na verdade a minha relação era muito com a religião evangélica. A minha relação com Deus foi muito profunda. Deus, quando eu era criança, me deu o dom de cura. E eu orava para as pessoas que eram curadas. Ninguém nem sabe disso. Isso acontecia muito na minha infância. Com 9 anos de idade, eu fui à igreja. Eu era o pregador da noite, no domingo, no dia dos pais. Então assim, foi muito intenso. Mas eu acho que foi muito ligado à religião. Ou você é crente ou você vai para o inferno. Então eu queria ir para o inferno. Então não era uma relação de amor. Adolescente, fora de casa, eu larguei duas coisas. A escola e a igreja. E me apeguei ao trabalho e ao pecado. Sempre fui muito dedicado ao trabalho. Mas também muito dedicado à farra, à noite. Enfim. Aí passei dos meus 15 aos 27 anos. Mais ou menos 13 anos fora mesmo. Obviamente tentando voltar, frustrado. Mas nunca conseguia. E aí aprontei muito. Era muito doido. Eu acho que não veio ao caso falar das loucuras. Foi um cara mundano, como muitos aí. De sexo, droga e rock and roll. Minha vida se resumia nisso, de uma certa forma. Mas é óbvio que aquela essência... Minha mãe nunca deixou de orar. E eu sempre entendi que eu estava no caminho errado. Eu sempre sabia que um dia eu ia ter que voltar. E aí, exatamente nessa emissora, que ainda não era da Lagoinha, Eu estava dirigindo um programa do Dudu. Na época se chamava Tribo. E tinha um tema do dia que era música gospel. E foi o grupo muito mais. Na época era Nívio Soares, o Samuca, o Tales. Foi o David Killam. Foi o Ricardo Abortella. Eu não conhecia nenhum deles. E esse programa me tocou muito. Eu já trabalhava aqui na TV. E depois trocando uma ideia com eles. Eles falaram do amor de Deus para mim. E eu tive esse desejo de voltar. E eu comecei na comunidade cristã do Zona Sul com o Pastor Neif. Eu lembro que eu fui lá numa noite de sexta-feira. Era um culto de jovens. E ali eu senti o amor de Deus me invadindo. E eu fiquei constrangido. Porque eu falei assim, como? Depois de 13 anos tão fora. Porque eu fiquei fora com força mesmo. Eu volto e Deus me trata como se nada tivesse acontecido. Me amando do mesmo jeito. Ali naquele dia que eu considero que foi minha conversão. Porque não foi uma relação religiosa. Não foi um medo de inferno. Nenhuma ambição ao céu. Foi uma questão de raciocínio. Falei, cara, não tem como não amar a Deus. Porque Ele me ama tanto. Tanto. Que ele começou a direcionar a minha vida. E isso já faz 13 anos. E eu vejo assim, que... Ele está sempre conduzindo. De vez em quando eu pego a rédea da minha vida de novo. Porque eu sou muito afoito. Muito ansioso. Aí eu começo a ir para outro caminho. Eu falo, não, não é nem esse não. O que eu tenho para você é isso aqui. Minha vida mudou. Eu conheci a Carla. A gente se casou. Aí depois começou o balaio. Aí depois veio os filhos. E aí uma coisa foi puxando a outra. Aí veio a balaio produtora. Enfim. E tudo veio acontecendo. E hoje eu sou um cara que continuo aprendendo. Continuo errando muito. Mas continuo cada dia mais apaixonado por Deus. Eu sinto que eu o amo mais do que eu amava ontem. E não sei porque. Mas eu tenho a sensação que amanhã eu vou amá-lo mais do que eu amo hoje. E é assim que eu tenho vivido. Uma paixão alucinante e abasaladora. Por esse Deus que tem me ensinado a ser pai. A ser homem. A ser marido. A ser gente. Por mais que eu sou um cara de cabeça dura para aprender. Mas ele tem tido paciência comigo. E usado pessoas maravilhosas. Para fazer com que eu entenda isso. O principal desafio dessa caminhada. É eu mesmo. Eu lidar com a minha natureza carnal. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de dizer não para a minha carne. E é difícil mesmo. Eu tenho dificuldade de dizer não para mim mesmo. Esse é o meu maior desafio. Dizer não para mim. Quando eu preciso dizer não. Se eu teria voltado atrás em alguma coisa. Muitas coisas. Não dá nem para descrever aqui. O que eu não mudaria lá atrás. É ter voltado para Cristo. Eu acho que foi a coisa mais acertada que eu fiz. E não mudaria também. Escolher usar o dom que Deus me deu para ele. Eu não mudaria isso. Isso foi uma das coisas mais lindas que me aconteceu. Foi Deus ter me capacitado. E dado a oportunidade para eu usar a capacitação que ele me deu. Para o próprio reino dele mesmo. Isso é uma coisa que... Eu já tive propostas em momentos muito difíceis. Que eu poderia ter largado todo o meu ministério. Então eu louvo a Deus. E eu fico feliz de não ter aceitado. E ter seguido o dedo de um propósito. A maior alegria eu poderia dizer que... Meu casamento. Meus filhos. Mas é mais do que isso. A maior alegria é conhecer Jesus. Não tem como ter alegria maior do que essa, sabe? Porque até ter filho, ter esposa, ter trabalho. Sem Jesus não teria a menor graça. Eu fico pensando assim. Pô, ser filho é muito legal. Ter filho é muito legal. Mas ter filho entendendo que isso é um presente de Deus é muito mais legal. Então a minha maior alegria, cara, é ter Deus dentro da minha vida, sabe? E ter pessoas tão especiais. Como minha mãe. Que foi uma pessoa iluminada. Como a minha esposa, que é uma mulher iluminada. Uma mulher muito bacana. Os meus filhos. E o pastor Márcio, que é uma pessoa que eu destaco. Porque é uma luz assim na minha vida. Pastor Zanetti. Tantos outros. Eu poderia estar sendo injusto com muitos que me cercam. Mas a maior alegria da minha vida são as pessoas especiais. Que Deus sempre colocou no meu caminho. Meu maior sonho é fazer cinema. É um dia ir no shopping, entrar e estar em cartaz um filme que eu dirigi. Honestamente eu não sei se eu vou realizar esse sonho. Mas talvez eu realizo nos meus filhos. Se meus filhos seguirem minha carreira. Porque eu acho que a gente está muito distante ainda. Posso estar enganado. Chegamos a esse ponto. Acho que a gente evoluiu muito na música. Na televisão falta tanto. Estamos tentando fazer uma TV inteligente, atraente. Hoje. E vamos chegar. Eu acredito. Eu acredito ainda de conseguir fazer uma TV. A Rede Super tem crescido muito. Muitas outras. Não torço só para a Rede Super. Não torço para todas as outras. TVs com segmento cristão. Eu acredito que eu ainda vou fazer parte desse crescimento da televisão. Mas aí para o cinema. Eu já acho que é um outro ponto. Que vai precisar de um tempinho um pouco maior. Talvez eu já vou estar muito velhinho para essas coisas. Eu espero que se meus filhos seguirem minha carreira. Eu possa entrar em uma sala de cinema e ver um filme dirigido pelo meu filho. Acho que vai ser muito legal. Cara, isso significa ter valido a pena a morte de Cristo por mim. Porque sem a morte dele isso seria impossível. Eu não daria conta. Eu sei. Eu não penso muito nisso. Sinceramente. É porque para mim é muito confuso. A questão do sacrifício de Cristo morrer por mim. Essas coisas me piram muito. Tem algumas coisas que eu não entendo muito bem. E eu acho também que eu não tenho que entender tudo. Quem sou eu para entender tudo? Então é um pouco confuso na minha cabeça. É óbvio que eu tenho uma gratidão que não dá para colocar aqui. E não sei. Eu tenho mais a ansiedade de encontrar logo beijar ele demais. Sabe? Beijar, morder, abraçar, pegar no colo, chutar para cima, jogar bola com ele. Sei lá o que vai rolar lá. Mas assim, eu tenho mais essa ansiedade de encontrar com Cristo. Sabe? De beijar, de babar nele todo. Do que em pensar... Para mim está certo. Certo porque o preço é muito alto. E eu sou apaixonado por ele. Com todos os meus erros, e são muitos. Mas ele sabe que eu sou apaixonado por ele. Eu não acho que seria justo amá-lo tanto e não ter uma eternidade para curtir isso com ele. Sem dúvida minha mãe. Minha maior saudade. Minha maior sofrimento. Minha maior saudade. Minha maior frustração. Minha maior tristeza. Tudo de ruim. Meu maior. Está ligado a morte da minha mãe. Em relação a Deus? Não. De jeito nenhum. Está tudo certinho. Ele sabe o que está fazendo. E quem sou eu para tratar a morte da minha mãe em relação a Deus? Até porque não tinha ninguém que era tão enxergada nele como ela. O propósito de Deus para a minha vida, eu acho que é o mesmo para todo ser humano. É um propósito de relacionamento. De amar e ser amado. Se ele usou a arte, a televisão, o vídeo para me usar. O outro para cantar. O outro para fazer a faxina na igreja. O outro para ser médico. Isso aí são detalhes. Mas o fundamento é relacionamento. Eu entendo que Deus nos criou para isso. Porque ele queria curtir um relacionamento. Ele sentiu um desejo de ser amado, escolhido, querido. E desejo de amar também. Eu acho que esse é o propósito de todo ser humano. Fazer a vida dele ser melhor e a dele, óbvio, fazer a nossa ser. Fazer sentido. Fazer sentido. Quanto mais eu te buscar, mais eu terei no teu Espírito. Eu não vou em mim. Eu não vou em mim. Eu não vou em mim. Olá.